Olha gente, vamos conhecer agora um pouco mais do universo das nossas danças durante as festas juninas na matéria especial com o nosso repórter Rogério Souza. Vamos ver! É nessa batucada que a manifestação de raízes africanas, o tambor de crioula, ritmo alegre, sensual e irreverente, pode ser apreciado ao ar livre, nas praças, casas e interior de terreiros por todo o Maranhão, especialmente no período de carnaval em São João. Manifestação cultural e material que apresenta coreografia livre e variada. A brincante que está no centro é responsável pela demonstração coreográfica principal, mostrando sua forma individual de dançar. Com movimentos mais livres, mais intensos e bem acentuados. Seguindo o compasso dos tocadores. Faz parte de sua indumentária as saias estampadas em cores vivas, anáguas largas, blusa arrendada branca ou de cor, adornos de flores, pulseiras, cordões, toços coloridos na cabeça que compõem a caracterização da brincante. Os homens utilizam calça branca, chapéu de palha e camisa estampada. E esse conjunto todo forma o tambor de crioula, praticado especialmente em louvor de São Benedito, um ritmo de muitas histórias e lendas. O tambor de crioula é a origem africana, como a gente já se ressentou e a gente confia. E foi abraçada por todos os maranhenses, cada localidade, cada município, cada interior. crioula, até o ritmo é um pouco diferente um do outro, né, esse toque. Porque, apesar do tambor de crioula ter três instrumentos, que são o crioula, o meião e o tambor grande, são toques diferentes, tem mais a matraca, são toques diferentes, são toques diferenciados, mas formam um ritmo gostoso, né. Eu faço o batizado do tambor, porque isso aí foi uma promessa que eu fiz, que quando eu começasse a tomar de conta do tambor, o tambor de crioula, que hoje eu comando, que é o crioula do Nordeste, eu prometi ao padroeiro São Benedito que eu fazia do meu jeito, com batizado, a festa do tambor todo ano, em dezembro, com muita comida, muita bebida. Isso aí a gente vem mantendo essa tradição sem sair da risca, até porque nós recebemos muita graça do nosso padroeiro São Benedito, né. Outro ritmo que se destaca no São João é a dança portuguesa. O nome já diz, herança deixada pelos colonizadores que vieram ao Brasil e deixaram essa característica presente nos arraiais, onde casais dançam ao som de fados e viras. Mulheres utilizam vestidos luxuosos, leques e lenços. Os homens usam bengala, chapéu e luvas. Nas décadas de 1960 e 1970, quando era frequente a presença de portugueses e seus descendentes em São Luís, a dança portuguesa foi disseminada nas escolas no período junino, tornando-se muito comum os arraiais, marcando sua história durante muito tempo. Hoje, a dança, ela tem dois contextos, né, porque, assim, a dança portuguesa, ela é originalizada de Portugal com aquela característica das roupas, né, as meninas com lenço, os meninos com chapéu. E hoje, aqui, para o nosso Maranhão, nós trouxemos mais roupas mais luxuosas, com mais brilhos, entendeu? Que, no caso, significa a roupa da corte portuguesa, dos reis, das rainhas, entendeu? Com mais... A gente chama de luxo, roupa de luxo. E tem a dança tradicional. Então, a gente uniu esses dois movimentos, esses dois trajes, e aí, hoje, do ano 2000 para cá, tivemos uma junção, criamos uma associação de danças portuguesas aqui no Maranhão, em São Luís, na capital, que o presidente Zeca da Cultura, junto com a gente, está nessa lida de dança portuguesa. E aí, a cada ano que passa, a gente vai incluindo mais expectativas, entendeu? A gente vai crescendo a partir de cada ano. E é assim que o período junino no Maranhão se transforma em um grande palco de alegria, recheado de mistura de sons, ritmos e cores. E o tambor de crioula e a dança portuguesa marcam as nossas vidas, alimentam a alma através de um São João que atravessa o tempo. São João, que conta a história. Guarnicê da Ilha. Apoio. Governo do Maranhão. Governo com o povo. O Maranhão, num caminho novo. Gente, que maravilhoso. Aplausos para as nossas danças.